Beleza, de volta aqui com um vídeo novo no canal, dessa vez falando sobre a Elemental. Rimou? Que droga! Enfim, a minha Elemental é uma Elemental Shine, quem não sabe tem dois tipos, né? Shade e Shine. E a WebZen resolveu lembrar que existe Shaman no jogo e rebalanceou o char. Vou mostrar as mudanças que ela recebeu e demonstrar os books perfeitos dela, o que foi que mudou, se mudou alguma coisa, se não mudou. Particularmente, fiquei bem satisfeito com o rebalance, porque eles não fizeram nada de imbecil com o boneco, dizer que ele é impossível de matar em DG que intrude, ou que ficou muito roubado, ou mesmo que no PVP ela esteja quebrada. Não mudou muita coisa, mas o que mudou faz toda a diferença agora pra ela, fazer DG. A minha tava parada, né? Porque não tinha porque investir no boneco. Eu já jogo de Scout, então basicamente tudo que eu ganho no jogo, tudo que eu farmo no jogo, vai em investimento no Scout. Não dava pra ter outro boneco, como eu posso dizer assim, anti-metal, alguma coisa, eu já tenho ele. Então ela tava aqui parada. Mas agora eu tô precisando seriamente em colocar ela, investir nela, colocar ela pelo menos ali com seus 80, 100k de dano. Eu tô com meus gloriosos 33k aqui, pelo menos o mais difícil eu já consegui, que foi colocar uma arma mar 17 nela, por mais que seja hack dano. Colocando os outros, ajeitando os palares, ajeitando as ruminas, dá pra ficar legal. Então, chega deixando a enrolação de lado, tô logo aqui vendo a NPC a build, ver o que que mudou. aqui nas skills ela não ganhou nada de diferente, só uma skill nova chamada mana dash e particularmente ficou bem apelona, na minha opinião. Tem um book perfeito pra essa skill, deixa eu mostrar aqui, que é isso aqui ó, mana dash. ele dá 40% de aumento da área, aumenta a duração em mais 4, ativa um boost de skill dependendo do elemento, a cada hit e aumenta a força durante o uso, tá. 40% do range, pra quem não sabe, é o tamanho da skill que fica maior. ele dura mais tempo, vai mais longe no caso, dá um boost de elemento na skill, essa parte aqui que é interessante. por exemplo, se você jogar o raio, que é uma skill elétrica no caso, o mana dash vai dar choque, e assim sucessivamente. eu vou mostrar na DG que é mais fácil do que ficar explicando. tem aqui os comandos, ela ganhou esses comandos aqui ó, firebust, icebust, lightning damage, rockbust level 6 aqui, e esse elemental bomber aqui. tem diferentes ações dependendo da elementar stack, é, é, você vê que tem ali no, como que eu posso dizer, tem os comandos que você usa. tem tab-raget-click, tab-left-click, tab-raget-click, tab-left-click, cada um desses comandos você vai utilizar quando tiver com um elemento carregado. eu já sei mais ou menos de qual, quais são os elementos que você usa, e quais comandos deve utilizar, eu vou demonstrar na DG também. e agora passiva, ela ganhou essas três passivas aqui, se vocês forem observar, não tem a descrição, mas eu vou deixar o link do site que tá em inglês, mas dá pra entender né, não é possível, vocês entendem. qualquer coisa eu faço um vídeo explicando, cada uma dessas aqui dá um atributo diferente, uma aumenta o ataque elemental dela, a outra, essa aqui se não me engano, ela dá um debuff de defesa, eu ainda não preste atenção se é defesa mágica só, ou se ela tira as duas, mas acredito que seja só de defesa mágica. e tem uma aqui, se eu não me engano essa aqui, proteção dos elementos, ela ganha nada nada, 30% de damage resiste, o que é muito bom. a minha elemental mesmo tá no nível 81, ela tá no máximo da passiva no caso, ela já ganhou bastante damage resiste, junto com mana shield, e o golden age ativo eu consigo aqui, suportar mais ou menos umas três pancadas do duraham. isso porque eu não tenho defesa nenhuma, se vocês forem ver aqui ó, meu já tô usando isso aqui, do level 70, do set artesia, bem fraco, mas mesmo assim eu, e agora recentemente eu completei o set do, do caos lá, do shadow caos 2, caos 2 aliás. aí não tá forte já, tem a mais 17zinha aqui, que eu ainda não botei nem estrela, porque eu sou um animal, e é isso. mas eu vou fazer o teste na DGE rapidão, pra vocês verem como ela tá agora, esse vídeo vai ser mais pra demonstrar o mana dash e alguns daqueles comandos ali que eu mostrei pra vocês. vamos lá, duraham, não vou botar invasão porque eu não tenho condição nenhuma de segurar um intruder, principalmente o BM com essa elemental. vamos fazer o teste aqui, montar o escudo de mana, colocar isso aqui, ó, marid, o único pet que eu aconselho vocês pegarem, porque ela ajuda a limpar o mato. e também, se o boss não pegar o target dela, ela ajuda, congelando o boss. e se pegar também, é mais skill que você tem livre pra atacar no boss enquanto ele tá distraído, matando ela. ela recebeu um buff de 25% no ataque dela, ou seja, ela tá 25% mais forte. o soulchaser agora, ele fica full invencivo, full iframe. é... se vocês prestaram atenção, quando eu jogo o soulchaser, ó, ela fica com uma aura branca ao redor dela. ou seja, ela não toma pancada do inimigo, o que é muito bom, porque a elemental não tinha nenhuma skill que fosse full iframe. ó, quando você joga o soulchaser, se você perceber aqui, ó, você ganha uns stackzinhos, que são esse tipo, parecido com um balão aqui, uma castanha, sei lá que droga é isso aqui. aí se você apertar tab, ó, você faz um terremoto e solta aquela pedra lá na frente. a pedra, você pode controlar o local que ela vai aparecer, ó, vou usar o soulchaser de novo. não sei porque a marid vai parar aqui, né? o bicho morreu. vou mandar aqui, e vou controlar a pedra pra aparecer aqui, ó. ou era pra aparecer ali, né? não apareceu. tem como as coisas não saque o meu planejo aí. mandar de novo. a marid já eliminou os malucos ali. ainda tem um vivo? tem. mandar aqui, e vou mandar a pedra ali, ó. é, não deu tempo. tem que clicar. esqueci disso. tentar mandar o soulchaser pro outro lado e acertar o maluco ali com a pedra. deixa eu ver. você aperta tab. é, não carregou. é, carregou agora. você aperta tab. e clica. é, aparece aquela pedrona ali. mandar um raio nesse maluco. ele já tá enchendo o site. beleza. é, é. é, é. bom. tem uns comandos, né? se você apertar, clica esquerdo e tab. aparece essa bombinha aí. se você tiver com stack de terra. deixa eu ver. clica esquerdo e tab. aí aparece um terremoto no chão. é, aquilo ali não foi esquilminha não. eu acho. não lembro de fazer aquela animação. depois eu vou até ver isso. tá. joga a stack de raio. ó. clica esquerdo e tab. ela joga um raio no chão e aquela bolinha ali puxando. deixa eu ver qual que é o próximo. clica direito e tab. não. é, fez. ó. lá é o raio lá na frente. enfim. são esses os comandos. você vai fazendo os testes. deixa eu chamar a Maria de volta aqui. que ela já dormiu. e... deixa eu ver agora o que que falta. é, as skills. não mudou a animação. ó. salamander continua o mesmo. só que ele tomou um nerf. o pessoal reclamou bastante do nerf do salamander. que eu ainda não sei direito o que que aconteceu. mas ele foi nerfado e bufado ao mesmo tempo. porque senão ia ficar muito roubado mesmo. ele tomou um nerf ali. não sei se foi na quantidade de jacais que sai. ou se foi... o dano. mas depois eu vou ver os dois livros lá e comparar o que que foi. mas aí como teve o buff de elemento dela e os outros buffs. ele... continua forte. nossa já mataram a Maria de ali. caramba. quer dizer, ele ficou mais forte do que era antes no caso. é... deixa eu ver. bom, o light tá dando muito mais hits. e o dano tá muito maior. vocês prestaram atenção aí, ó. o... lighting cluster. continua meio que a mesma coisa, né. continua roubado. deixa eu ver qual que é o outro. ah, é o manakena. o manakena também não mudou muita coisa mas... e continua uma skill útil. eu tenho o fireball só que... eu não equipei aqui. que é esse que também tá baixo. o fireball teve só uma mudança. ele agora ele pode ser usado com um círculo. cadê? o fireball tá aqui. tu pode ativar ele com um círculo. não precisa mais... fazer isso aqui, ó. tirar o... cajado pra... usar o fireball. pra usar com um círculozinho, velho. eu faço um vídeo mostrando todos os books dela. até que... eles deram um negócio hoje. pra testar os books. mas aqui o meu não... os meus aqui não são temporários não. são meus mesmo. ainda bem. tem book aqui dela aqui até... umas horas. acho que eu nem vou pegar aquele bagulho lá de teste não. pra... não perder tempo. vamos lá. meteoro aqui. agora vamos mostrar o... skill que todo mundo quer ver, né. o mana dash. deixa eu gastar os stacks aqui. tá. o mana dash normal. ele faz isso. que é com book, né. pega uma área grande. sai batendo. é... eu não sei se tem como... parar... esses hits do final aí dele. mas a priori eu acho que não tem como você... cancelar e sair correndo. ela fica ali depois do mana dash batendo. o que é bom porque... dá muito hit. tá bom pro boys. pra matar boys. limpar mod. e ruim porque... o mana dash não serve pra correr na DG. se tivesse como cancelar seria bem melhor. eu não sei se tem pra falar a verdade. eu já tentei várias coisas aqui e não cancelou. se alguém souber aí e quiser colocar nos comentários eu agradeço. é... aí ó. quando você usa por exemplo aqui ó. soul chaser. é uma skill de terra. aí você vem e usa o mana dash ó. aquele que tava na descrição do book. ele absorve o efeito de terra pra ele ó. e causa um terremoto no chão. bem parecido com o que o soul chaser faz no final dele ó. se vocês forem olhar ó. tem um terremotozinho ali ó. eu pensei que ia bater mais aqui. ele tá jogando esses bichos aqui perto pra ver se vocês percebem ó. fica um terremoto ó. se você usar o bow light. ou qualquer outra skill de raio. qualquer outra skill elétrica ó. o mana dash ele vira uma skill elétrica. um detalhe. o mana dash você controla o local que você vai. só girando a câmera aqui. com o mouse. não precisa tá botando seta pro lado não. quer dizer seta pro lado não funciona pra falar a verdade. aí o que que você faz. tem um mob bem ali ó. eu quero usar o mana dash lá. mas ele passa no mob. você usa o mana dash. clica com o direito ele vai. clica com o esquerdo ele para. onde você quer. e fica dando esses raios aí maluco filho. deixa eu fazer aqui com o efeito de fogo. já tinha um mob aqui não. já tinha. tá lá do outro lado. ó. efeito de fogo aqui. chegou no mob e clica. pronto. e por último. mas não menos importante. ai chama. o elemental já tinha dado uma bocada ali. vou mandar aqui a marid. e fazer o mana dash com o gelo. ó. sai atropelando tudo. depois com o efeito aqui. que o bom que a marid já veio junto também. você vê que congela o chão aí. depois eu vou fazer um teste com os elementos. para ver se. por exemplo. você botando. full água na arma. é. congela. se o mana dash congelar. com pedra de água na arma. de scroll. então. o vídeo vai ficar por aqui. já ficou. 14 minutos. já tá grande pra caramba. e. qualquer novidade. qualquer. coisa que eu aprender novo. novidade. é. skill nova que aprender com ela. comando. eu vou fazer um vídeo específico. mais completo também. é isso aí. espero que vocês tenham gostado. compartilhem. curtam. e é isso. tchau. tchau.